Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar sobre a ministra Rosa Weber, que deu o habeas corpus para o coitado governador Wilson Lima, que deixou milhares de mortes enquanto seu cofre estava cheio. E também sobre a decisão do STF, que decidiu pela permanência da Copa América aqui no Brasil. E mais ainda, se o presidente Bolsonaro for receber o time do Brasil, sabe o que o seu Tite disse? Diz que não iria recebê-lo, porque não mistura política com o seu trabalho. Ah, ô Tite, faça-me um favor, né? Você vem com essa. Agora, se fosse o Lula, você ia correndo lá para beijar as barbas dele. Bom, então é isso que vamos falar hoje. Então já dê o seu joinha aí, se inscreva no canal, dê uma força para compartilhar esse vídeo. Enquanto isso roda a vinheta. Pois é, é isso mesmo. Agora que a coisa poderia ficar um pouco mais séria nessa CPI do circo, investigando os desvios ocorridos na saúde, feitos por governadores, principalmente no chamado Covidão, aí a dona ministra do STF, senhora Rosa Weber, acata o pedido do coitado governador do Amazonas, concedendo a ele o direito de não prestar depoimento aos senadores. E se por acaso ele decidisse ir até a CPI, poderia ficar totalmente silêncio com a boca fechada. Abrindo brecha para todos os governadores e prefeitos usarem também desse mesmo argumento de defesa, usado pelo governador assassino do Amazonas, para não serem investigados na CPI. Tudo porque esses ministros da TOGA dizem que esses recursos desviados não são interessantes para serem investigados. Ah, pelo amor de Deus, né? Quer dizer que o desvio do nosso dinheiro, que deveria ser usado para salvar vidas, construção de hospitais, de campanha, remédios, respiradores, etc. Não, isso não. Isso não é importante. O importante é investigar o governo Bolsonaro, né? Tem que investigar quem mandou o dinheiro para a saúde da população. Agora, quem desviou esse dinheiro, não. Quer dizer, quem desviou o dinheiro é santo e quem mandou o dinheiro é o genocida. Vamos tomar banho, né? Um bando desocupado com o dinheiro público, esse ministro do STF. Vamos só falar aí do Bolsonaro a respeito. Então, eu estou querendo investigar quem mandou o dinheiro, não que é impossivelmente, talvez tenha desviado, né? Sim, sim. Exatamente. E pode comparecer e ficar quieto também. Bom, então, só para deixar registrado, ela defendeu também esse governador e já defende outros também ao defender a sua tese de que investigados e réus não são obrigados a comparecerem em atos interrogatórios, seja judicial ou policial. Por isso que esses senadores só querem convocar os governadores que estão sendo investigados pela Polícia Federal. Claro, eles já sabiam que assim nenhum desses governadores seriam obrigados a prestar os devidos depoimentos. Já estava tudo armado, não é mesmo? Bom, então vamos ao que interessa. Já que essa CPI é uma palhaçada mesmo, já que em meio a tantos campeonatos de futebol da Série A, B, C, D e sei lá mais o quê, a Copa América é a que é a perigosa. Quanto que os campeonatos estaduais brasileiros, que têm muito mais times e jogadores, são transmitidos pela Globo, aí não tem perigo algum. Ninguém reclama, ninguém fala nada. E sem contar num monte de campeonatos nacionais, como de basquete, vôlei, inclusive feminino, que estão ocorrendo naturalmente com todos os protocolos de segurança. Só porque o Bolsonaro resolveu assumir o campeonato brasileiro, já que nem Colômbia e muito menos a Argentina têm condições nesse momento. Sem contar no perigo que seria levar seleções a esses países, não só por causa da saúde deles, mas principalmente pela segurança. Como se não bastasse, tudo que Bolsonaro aprova vai para a CPI ou para o STF. Como foi o caso da Copa América, que felizmente os ministros da Toga usaram de bom senso, ao permitir que se realizassem o campeonato aqui no Brasil, como tantos outros. Após os jogadores decidirem jogar a Copa América, o que viram que pegou muito mal, não aceitaram. E o seu Petite, o técnico da seleção, teve que engolir a seco, já que é lulista e contra o Bolsonaro. Mas isso que não mistura política com o seu trabalho. Engraçado é que o Lula, ele recebeu e ficou todo sorridente com ele. E quase foi embora da seleção e seria se não aceitasse jogar a Copa América. Agora, o engraçado de tudo isso mesmo é termos um STF para julgar isso, né? Culpa dos deputados e senadores que nós escolhemos, mas espero que nesse ano de 2022 a gente saiba escolher quem trabalha realmente para o povo. Por isso se faz tão necessário assim um voto auditável para que não mais vagabundos ou corruptos represente o povo criando mais caos ao invés de soluções ao povo brasileiro. Como foi o caso do senador Cajuru e o tal Randolfo Rodrigues que criaram essa palhaçada de CPI que só investiga o governo Bolsonaro. Bom, eu sou o Sandro Sabag e vou ficando por aqui com mais um vídeo nem tão revelador assim, mas feito também com muito amor e carinho a fim de despertar todos os brasileiros para as verdades por trás das máscaras do nosso Brasil. Por falar em verdade, não poderia deixar aqui de convidá-los comparecerem nesse sábado, dia 12 de junho, o dia da motocicleta do presidente aqui em São Paulo e a minha tarde de autógrafos na livraria Martins Fonso, na Avenida Paulista, número 509. Isso mesmo, número 509 da Avenida Paulista, próximo ao Fiesp. Lançando meu livro E toda a verdade será revelada, um livro revelador que revela muitas das histórias do nosso passado e o porquê de estarmos vivendo ainda num mundo ainda tão conturbado com lutas e separações. Não se esqueçam, caso queiram, tem o link aqui embaixo onde você pode comprá-lo ainda com desconto de 50%, indo de R$29,90 para R$19,90, mas que é por tempo limitado só para mais alguns dias. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E a gente se vê lá no evento, na livraria, hein? Eu conto com você. E a sua família. E aí E aí